A cabeça do FIFA chegando, trazendo novidades para vocês do FIFA Mobile 22, mano, isso mesmo? E no vídeo de hoje a gente vai trazer aqui, cara, eu vou abrir muitos packs de novo e vou pegar as minhas cartas garantidas, né, mano, as cartas garantidas do TOT e cartas garantidas também ali do evento Carnaval, né, que todos hoje puderam abrir os packs do Carnaval se jogaram certinho os dias, né, e também, cara, trazer muito entretenimento para vocês aí e deixar dito aquilo para vocês, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve aí, né, mano, deixa o likezão aí para apoiar o canal sempre, né, cada vez mais. Se você também gosta muito desse canal, seja membro desse canal aí para apoiar nós aí, né, e também, cara, divulgar para vocês que sendo membro do canal você concorre a um passo estrela por mês e também quatro sorteios semanais, tá, lá no grupo lá do Seja Membro do Canal, tá. Se, na sequência aí na frente, a gente vai fazer também sorteio para os inscritos também, tá. Só entrar uns troquinhos aí, uns pila mais aí, a gente já consegue fazer um sorteio aí também para os inscritos aí de um passo estrela, tá bom, mano. Então, vamos para o vídeo aí, vamos primeiro para os comentários, depois da vinheta. A bênção do FIFA chegando. Quem tá junto, tá junto, quem não tá junto também tá. Primeiro comentário aqui, então, é uma riada, é uma tirada no cabeça do FIFA, é isso aí mesmo, mano. João Gabriel Carvalho, fala cabeça, acabei de jogar com você, ganhei de 3x0, nem acreditei, mano. KKKKK, tamo junto, mano, nome do meu time é JG Silva. Bah, mano, valeu mesmo, valeu por ter comentado aqui. Quem ganhar de mim, vem aqui comentar que eu vou ler o comentário, tá, que não tem problema. Mas se perder, vem aqui também, se tomar 5, vem aqui comentar também. Mano, o x1 é massa, é divertido, eu gosto disso aí, tá ligado, dessa troca aí. Tem gente que não sabe perder, né, não sabe brincar, não sabe zoar e fica puto mesmo. Desculpa o palavrão aí, mas é verdade, entendeu? Sim, mano, tudo certo, foi, mas foi merecido. Meu time parece que tá com um saco de cimento nas pernas. Às vezes acontece isso aí comigo, cara. Não sei com você se tu vai correr o Mbappé, mano, o Mbappé vai correr e não consegue, cara. Não consegue correr, cara, e não consegue. Daí tu vai, chega na frente do gol, tu chuta a bola, vai pra fora. Aí tu chuta com o Mbappé, que é bom, né, finalização, vai pra fora. E é assim mesmo, cara, o jogo é assim mesmo. Às vezes tu ganha, às vezes tu perde. Aqui o Samuel HS diz o seguinte, mano, eu peguei o cross 9-13 de primeira. Que sorte, hein, pai. E foi sem querer, porque eu cliquei em comprar pensando que era pra comprar os tokens. Queria ver o preço e veio o cross. Tu vê só, mano, tá louco. Fiquei sem saber o que pensar que ia ganhar. Ele é muito bom, mas a La Liga, meu time, a maioria é Premier. Sou a Puyol pra dar entrosamento com ele, mas por hora vou esperar subir o preço dele pra ver se eu vendo. Muito boa a tática, mano. Uma pergunta muito boa do Dariel Oficial aqui, cara. Cabeça, qual a probabilidade de vir a SBC esse ano? Tenho um monte de cartinhas elites baratas, mas não sei se tento pegar um Icon usando elas ou guardo pra um SBC. Então, meu mano, eu faço sempre isso nos FIFAs mobile. Aí a galera disse que eu não aviso antes. Eu vim aqui, ó, no seu comentário eu li ele, porque pra mim é muito, é muito importante esse teu comentário aqui, cara. Entendeu? Porque eu sempre guardo cartinha elite, entendeu? Sempre guardo. Compro umas duas ali por semana, três, quatro, dez. Se tá barato o preço, tu vai ali comprar umas, entendeu? Não vai quebrar o seu orçamento, entendeu? Mano, não vai quebrar. Comprar duas, três cartas por semana de ligas inglesas, ligas, né, jogadores franceses, italianos, brasileiros. Não vai quebrar seu orçamento. Se a carta tiver até cem mil, entendeu? Você ganha uma cartinha também, você guarda, entendeu? Mas você, se vocês querem abrir, né, pack de ídolos, tudo bem. Não tem problema. Eu vou guardar essas cartinhas aí, porque se tiver um SBC como teve nos dois últimos anos, essas cartas saem de 100k pra 300, 400k, e aí faz a boa, ganha muitas coins. Essa dica muito valendo, tá bom, manos? Vamos pro vídeo. Pois bem, manos, então a gente vai abrir aqui, cara, os nossos packs do carnaval primeiro, tá? Primeiro vamos pros packs do carnaval, que tem recompensas garantidas aí, né? A gente vai pegar aqui. Muito simples o evento, né, manos? Bem fácil aí, jogar todo dia tranquilo, né? Dá pra fazer bem suavão aí. Vai ali, pega ali os packs, né, 5 jogos de habilidade por dia, e ganha aí, né, vários pontos. E aí a gente vai ali na praça... Não, vamos primeiro aqui no recompensas. Vamos ver se a gente consegue pegar mais alguma coisa hoje aqui. Aqui vai vir só moedas, né? Mas ali nos packs a gente vai pegar alguma coisa, cara. Não sei o que vai vir garantido. Eu não dei sorte ainda esse ano aí, cara, sinceramente. Tomara que nesse vídeo aí nossa sorte mude. Aqui, manos, eu abri então até aqui, ó. Deixa só pra salientar vocês, tá? Eu abri até aqui e vou escolher uma dessas lendas aqui, manos. Talvez eu vou pegar o... Jonathan tá, né? Acho que é Jonathan. É, o Jonathan tá. Então tá, né? Quem tá junto tá junto, quem não tá junto também tá. Eu vou pegar e eu acho ele, manos, tá? Porque é um zagueiro aí, cara, de força, né? Eu acho que às vezes pra jogar um x1 essa lenda aí pode ser boa. O Ansofate também é uma carta muito rápida. Vai servir muito pra jogar x1 também, né? Pra quem gosta aí. Então, cara, boas escolhas aí. Faça sua escolha aí. Eu acho que eu vou anotar. Porque aqui, manos, pelos cálculos não vai dar pra pegar free. Né? Essa última lenda aqui. Porque, cara, é muitos pontos ali. 300, 500, 700, 800. Muitos pontinhos então, né? Então, talvez não dê pra pegar free. Pela tabela que lançaram, não daria pra pegar free. Seria muito caro pegar o Richardson e o Khan. Mas aqui são garantidos free, tá bom? Então eu vou escolher o Thai, eu acho. Até o próximo vídeo eu trago pra vocês aí. Vamos lá, então, recolher nosso carnaval garantido. Vamos ver se vem o cross, né, manos. Até o Romagnoli ajudar, o Lafonte. Qualquer cartinha, 90 a mais, já ia ficar mais tranquilo. Ia ficar mais feliz ali. Vamos ver, então. Vamos abrir o primeiro pack e vamos torcer pra que venha na próxima um garantido. Vamos ver aqui, então. Esse aqui é o 50 mil coins, né? Como muita gente também tirou. E agora, manos, vem o garantido. Tem muita gente que escolheu segurar esses pontos aí pra abrir na próxima semana. Também vale, porque daí é mais certo pegar a carta alta garantida com preço alto. Porém, muita gente tá fazendo essa estratégia aí também. Eu quero pegar o cross ali pra ver se melhora um pouco o meio campo. Vamos ver. Vamos ver quem veio garantido. Caraca, velho. Thiago Mendes. Muita sorte a gente teve aqui de novo pra variar, né? Thiago Mendes, mano. Que lenda. Lembrando a vocês aqui que o Pogba também é caríssimo. Não tem como pegar, né, manos. Vamos tentar a sorte em outro pack, então, manos. Agora no pack Tote. Que a gente também tá fazendo uma estratégia aí, cara. Essa semana no modo desafio vai vir alternado, tá bom, manos. Defesa, ataque e meio campo. Mas enquanto isso, cara, a gente vai pegar aqui a minha estratégia. Qual vai ser, cara? Eu vou focar muito nos defensores. Porque eu peguei o Jorginho e também o Mbappé. Então, a minha ideia é pegar o Screener, certo? Vou dizer pra vocês aqui já de antemão. Pegar o Screener, que eu gostei muito dessa carta dele aqui. Achei bem forte. Uma carta que eu joguei contra a versão básica dele e já era forte. Então, essa daqui deve ser bem forte. Ou até mesmo o Courtois, né, manos. Vamos ver qual dessas duas aí a gente pega, tá? Vamos ver até o dia certo aqui. Até chegar aqui, manos. Aqui a gente já tá, né? Vamos pegar uns pontos de habilidade aqui, então. Pra ver qual dessas duas vai tá mais caro, por exemplo, no mercado. Também vale a pena pensar assim, né? Se você quer vender, então, toda vez antes de pegar uma carta, você vai lá, analisa todas elas, por exemplo, aqui. Se você quer vender, analisa todas elas e coloca a venda no mercado, beleza? Então, cara, a gente vai lá pra aba principal e vai abrir packs aqui que vai vir um garantido. Torce aí pro cabeça do FIFA pra vir algo bom. Vamos ver aqui. Eu vou na defesa, então. Tem que abrir dois packs pra vir um garantido. Vamos que vamos. Fé em Deus que ele é justo, né? Vamos lá. 100 mil coins e mais pontos de defesa. E agora vem o garantido, cara. Tomara vir uma carta boa, mano. Estou precisando de um zagueiro, um goleiro ali pra trocar essas feras aí. Vamos ver quem veio pro cabeça do FIFA. Lá vem a fera, um francês, goleiro do Milan. Veio o Magnan, mano. Veio o Magnan aí, 8x8. Veio o Magnan no 8x8, né, cara? Que não é aquela coisa toda, né? Mas tudo bem, né? Já dá pra dar uma brincada aí com essa fera aí, né, mano? Talvez vender ele, né? Vamos ver o que eu vou fazer dele. E também tenho mais packs pra abrir ali, mano. Só que eu também quero pegar o Neymar. Então a gente vai segurar pra pegar ali o nosso 9x13 daqui no ataque, tá? Que é o Neymar aqui. Já tô ali, inclusive, nessa aba ali. Falta alguns pontos, tá, mano? A minha estratégia é pegar o Neymar. Já peguei o Mbappé, tá? Então vai dar bom no ataque ele, Neymar e Mbappé. E aí a gente vai depois ali pra pegar o Screener, o Cancelo, talvez, e o Rubem Dias, tá bom, mano? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Porque quem tá junto, tá junto. E quem não tá junto também, tá?